E é a coazinha do bosque dos poetas, fica aí Congela, congela, a mulher fora e o homem é dentro A mulher, perdão, perdão, o homem é fora e a mulher é dentro É a coazinha do bosque dos poetas, segura A mulher é dentro e os homens fora Segue o passeio E tá chegando, gente E congelou E faz que vai, vai, não vai E vai nascer E sai do passeio Cadê o nome? Aê, puxa no meio, puxa no meio, vem atrás do nome Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Vem atrás, vem atrás, vem atrás, vem atrás Segue a fila atrás dele Não, você fica aqui parado, homem Fica parado aqui, ó Fica parado aqui Os demais vêm chegando Pega minha fila, segue, 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 segue Fica parado aí, Lúcia É na fila, é na fila, é na fila, é na fila Fica parado aí, é na fila, é na fila, é na fila, vai passando, é na fila, vai passando, é na fila Vai passando, é na fila, vai passando, é na fila Fica parado aí, no grande corredor, deixa ele passar, vai rochando Vai, vai, vai chegando, vem cá, vem cá Eita que esse batu tá batutando Vai, vem, 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 fica, fica, fica Opa, fica parado Vem entrando na fila, vem entrando na fila, arrocha a fila, arrocha a fila A fila vem andando, a fila vem andando, vem rochando Agora, noivo, vai pro seu campo Agora, prepara, arrocha, 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 arrocha Apasta a mesa aí, arrocha, vem acompanhar, vai, 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 vai Já deu? Agora, prepara pro grande túnel É, aquazilha é pela parte, agora aquazilha é segunda parte Tchau 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 Tchau